Se liga nessa ideia, na base eu acabe, escreva isso aqui no caderno Mistura cultura da rua com um pouco de pau do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedra no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça, não fala mais Jesus, M. Celli, certo mano? Joga a mão pra cima, que a batalha não tenta começando nesse exato momento Vai, 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 bate cara no pé Massa e cara no trap Satisfação, satisfação, satisfação MCL vai pro IML Sabe que agora é setafa É porque eu vou te matar tanto De IML está uma garrafa Sabe porque eu vou ter que mandar na iniciativa Sabe porque é da diva Você não representa nem a Dinadiq Diraco e Latifah Certo né Vanessa? É a Michelle Sabe que agora mata pangano Sétima vez pagou de uma ronda na let Tomou um amasso e saiu chorando Ela falou Sabe que eu vou ter que matar porque eu sou iongui 11h59 sou debochada Tomou amasso meia noite Menina bipolar Só não vale chorar Massa e cara me traga Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ae, ae, ae satisfação Batalha da aldeia Você falou que eu não represento a Dinadiq Só que agora eu sigo na rinha Realmente eu não sou ela Mas igual ela a minha história Tô fazendo sozinha Você não entendeu? Mano, você falou que eu sou uma garrafa moleque Realmente eu sou uma garrafa Mais uma garrafa cheia de rap Cês vão entender Olha só Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Ah, 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 ah Ele falou da Batalha da Leste Então ele me viu no Youtube Já que você é meu fã Então vai lá no Insta E agora me faz um pontube Cê me entendeu Como eu falo agora Agora você meu teu marra Só que cê sabe que a Michelle chega aqui E tá ligado que agora Ela já dispara Você se acha né meu rapaz Só que eu também sou capaz Por isso que eu chego na rima Igual vou de pôquer Cê sabe que eu sou sagaz Eeeeeee 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 Dananado Leve uma cotovelada do Yogi Vamo lá família com vocês Barulho para as rimas de Yogi Ooooooo Emichelli Ooooooo 1 a 0 Emichelli Recomece filha Ele falou que eu ia sair chorando Eu mato agora aqui 1,2 Eu choro agora, mas eu rio depois Depois que eu te ganhar e não der terceiro Aí cê vai ver quem que levou o primeiro Cê sabe, mano, que eu chego na batida Porque 2x0 não significa nada Porque eu não vou perder de 2x0 nessa linha E sabe, mano, que eu represento as meninas aqui Você é preto e eu também sou namorado Só que eu represento o melhor E aqui cê toma um pau, cê não entendeu Por isso chego na levada Você não é raiz, cê é raiz quadrada E eu vou te multiplicar, sei lá, não entendo de matemática Só que eu não entendo e hoje eu vou botar em prática Porque eu vou dividir esse idiota e esse babaca E tá ligado, que é nóis, nóis embaça Vai, Young, fala um bolão Gerali, levanta a mão, Gerali, levanta a mão Vem, vem, vem Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Nossa, ela tá falando que é cheia de rap Sabe que eu encaixo entre o bumbum e o clap Sabe porque pra mim você é um padback Que a diferença cê é garrafa Eu sou um barril de rap Ai, por isso que cê vai tomar um pau Calma, eu vou mandando a rima que é mais rara Ela falou Chora agora e o depois Se o assunto é rio, Young, lagoa da sua cara Ai, sabe que cê toma um abasto Sabe que com certeza agora eu não caio Eu não caio Falou de raiz quadrada É 3,14 MTL Vai pra casa do carraio Ai, foi pra quem estudou Sabe que eu já posso brincar e eu sem carro Porque com certeza o Young te aposentou E quem te atropelou Aqui, John, nesse forno é tudo improviso Cê nunca vai rimar assim Por isso que agora eu vou decretando o seu fim Eu inciso, impoupar por favor Já começamos como? Eu tô nervosa Vai 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 Ai É com os versos Vamos lá, Tiz Tem um microfone que tá mais alto que o outro Então troquem o mic aí Porque não pode ter desigualdade nessa parte É o que a gente pode fazer agora Cadê aquela mão, rapaziada? Vai 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 Ei 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 Ela veio até tirando o Young de fraco Com as ideias eu vou ser chapo De sopa de macaco Sabe que eu vou te batendo Porque eu sigo assim Sabe por que é sem limite Na verdade não é 2x0 Cê toma 3 porque eu tô fazendo hat trick É Ah 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 Ele falou que é um barril de rap Só que agora é o segundo elevada Só se for o barril do Chaves Porque desse barril só sai palhaçada Não vou me ver com as ideias eu vou te dar Se soco agora nessa partida Você sabe que já chegou aqui E a sua vida já tá perdida Ela foi a lota de Chaves E mano aqui não se atrapalha Te tirei da primeira fase A gente talha, A gente talha, A gente talha A gente talha Sabe por que? E mano agora, isso é um lucro Se é chato, sou seu madruga Não pago aluguel e ainda tiro os cariás em Ecapulco Você falou que é o seu madruga Então me chame de seu barriga, pode pá Porque você tá soltando ideia, roda E agora eu cheguei só pra te cobrar Você me deu seu preso Por isso que agora eu te mando uma batida Você tá ligado que você tá fudido aqui nessa rixa Só que eu sonho, sabe que agora Essa levada, essa levada Olha ela, olha ela Chegando aqui na aldeia, mandando decorada Sabe que agora não vai pro ML Já que é Chaves, vai perder Então conta tudo pra sua mãe, Michele Pode pá, pode pá Ei, 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 ei Já que a referência é Chaves Você é muito feio, eu falo pra você Eu olho pra sua cara e falo Satanás, é você? Ó, o Chaves acabou, todo mundo morreu Tá ligado? Que eu sou pristaleiro O elenco do Chaves morreu E agora eu igual eles não faço história Também nesse terreiro Outra vez Sabe que agora eu vou rimando Daqui é Zoom Fala o terreiro Só um bando eu vou matar Essa bruxa de 71 Sabe por quê? Agora eu quero que eu vou ter que falar Ela só manda conversa furada Tem bruxa de blela É bruxa de plá Só que cê sabe que agora Eu chego aqui e te mato nessa rinha Na buzadeira e tá escrito Joker Eu sou palhaça Me chame de Alerquina Calma, tem mais um Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um, cê falou de terreiro Sabe que agora eu vou te falar Já que é terreiro Me chame de Manjá Porque nessa sua merda de margem hype Eu vim surfar Cadê o barulho para a batalha? É isso Rapaziada Por quem começou Eu quero muito barulho e respeito Para quem curtiu as rimas De Yonggi Certo Emichely É isso Confirmando Yonggi Certo Emichely Palmas para a Emichely Rapaziada Representou demais Dez Brava do Brava E o Maré Renan e K E vários que estão nesse cor Correndo, fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui Só ouvindo o sabor Pode falar, não me impor Avisa para os meus inimigos Se liga na fi Rap é compromisso Hip Hop é fó 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 É fó